Neste ano, Seu Paulo completou 61 anos de idade. Com a contribuição previdenciária em dia, decidiu se aposentar, já que pelas normas previdenciárias com relação à idade, ele se encaixa. O homem se aposenta com 65 anos de idade e um mínimo de 35 de contribuição. E eu não queria esperar os 65. Então procurei o INSS, procurei me situar, quantas contribuições me restavam. Eu cheguei à conclusão que me restavam poucas contribuições. E essas contribuições eu emiti uma guia no INSS, levei até a Receita Federal, onde lá me foi concedido um desconto de 100% das multas e 45% do juros. Assim que Seu Paulo procurou o INSS, foi informado que pelo tempo de contribuição como autônomo, não tinha direito à aposentadoria. Foi aí que o membro do Conselho Municipal dos Idosos recorreu ao Refis 2013, mecanismo criado pelo governo federal para parcelamentos de débitos tributários, instituído pela Lei nº 11.941, de 2009. No INSS, foi apurado o tempo de recolhimento individual e ainda as parcelas que restavam para que a aposentadoria por tempo de contribuição fosse possível. Faltando apenas algumas parcelas, ele quitou a dívida total, se beneficiando com os descontos de 45% dos juros e 100% nas multas. Ela está sendo beneficiada, que está entrando no recurso, na Previdência, sim. E o usuário, o futuro aposentado vai ser beneficiado, sim. Porque vai ter condições de antecipar a sua aposentadoria. O que foi feito agora foi a reabertura do prazo do parcelamento da Lei nº 11.941, de 2009. A reabertura do prazo foi feita, agora será sendo feita até dia 31 de dezembro, para que o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, possam parcelar em condições mais longas, parcelamento até 180 vezes, e também com redução de multa e juros, para débitos vencidos até 30 de 11 de 2008. Além de beneficiar os contribuintes autônomos do INSS, o REFIS, também conhecido como REFIS da Crise, abrange as pessoas físicas e jurídicas, que tenham dívidas com o Fisco Receita Federal. Isso vai facilitar, se eventualmente a pessoa já iniciou o recolhimento correto, e eventualmente tem algum débito posterior, ele possa colocar em dia, até que posteriormente ele possa pedir a sua aposentadoria.